Meu nome é Rana, eu tenho 31 anos, eu sou paraibana, vi para São Paulo com 15, entre 15 e 16 anos. Eu trabalho como bartender e comecei a fazer entregas por app por causa da pandemia. O bar onde eu trabalho teve que fechar, pelo menos temporariamente. E é isso, estou nesse ramo de entrega há pouco tempo, mas já deu para ver bastante coisa. Aquela moto ali, na garagem, é do amigo meu que se acidentou essa semana. Eu precisei guardar ela aí, acho que ele vai ficar uns 15 dias sem poder trabalhar. Meu nome é Mauro Santos, eu tenho 46 anos, sou entregador por aplicativos. Eu estou fazendo parte dessa mobilização para a paralisação do dia 1º de julho. Estou ajudando o pessoal a panfletar, a conscientizar os outros motoboys a importância de parar, de aderir à paralisação, para a gente buscar melhorias para a nossa categoria. O pedido lá espera um pouquinho. E aí, firmeza? Tudo bom? Tudo bom? Vocês todos são entregador por aplicativo? Vocês já estão sabendo da paralisação? Vocês já sabem que eu estou ligado. Dia 1º? A gente está todo dia aí na luta, até o último momento, tentando conscientizar a maior parte da galera que a gente encontra na rua. A pandemia, parece que a mídia está falando que os entregadores estão ganhando mais, está em alta a demanda de delivery. Mas, na verdade, quem está ganhando mais são as empresas de aplicativos, porque as nossas taxas estão cada vez menores. Eles estão diminuindo cada vez mais. Olha lá. O meu é o 5164, tá? Aqui, olha. Eu vou ver para vocês aqui no GPS quanto de km que vai dar e quanto que eles vão pagar para essa corrida aqui. Aí, olha, trampo escravo, olha. Para andar quase 3 quilômetros pagando 1 real. E aí, no meio da pandemia, olha o que nós recebe. A gente leva o alimento até a casa das pessoas que não podem sair de casa, estão de quarentena. A empresa está lucrando brilhões aí com dinheiro. E nós aí estamos jogando as traças aí sabendo que todos nós aí somos trabalhadores, temos família, entendeu? Temos aluguel para pagar, temos um monte de compromisso. E aí a gente é obrigado a sair na pandemia, no meio da pandemia, para ganhar uma merreca. Está melhor do que eu esperava. Mano aqui, olha. Ele é OL e aderiu, mano. Não arregou para supervisor, não. É guerreiro. Trabalhar na rua é difícil, é muito difícil. Porque cada hora acontece alguma coisa. Uma hora é problema com o veículo, outra hora é o carro que bate na gente. Ô moço, você não poderia me ajudar a subir a bike aqui? Você poderia me ajudar a subir a bike? Outra hora é uma tentativa de roubo, outra hora é problema com o aplicativo. Fome, vontade de ir no banheiro. Obrigada, viu? Está vendo aí, pessoal? Aí o cliente reclama que a comida esfria e a culpa é nossa. Baixa a pontuação. Vocês estão vendo que eu estou fazendo de tudo para entregar, né? E a gente não tem um canal de defesa para falar, olha, eu demorei por causa disso. Não dá. É muito difícil você entrar em contato com qualquer um deles, né? Você manda e-mail, parece que quem te responde é um robô. Moça, desculpa, eu não estava achando você. Não tem problema, eu vi que estava lá. Eu vi, é. Não tem problema. Desculpa mesmo. Manutenção da moto, um seguro. Se você se acidentar, você fica a ver navio, você fica sem dinheiro. Já tive acidente, já bati minha moto, não tive apoio nenhum. Então, eles ainda, que nem ele falou, entraram em contato comigo para saber se eu podia ainda retirar, fazer a entrega. Duas vezes. Eu falando para a mulher, moça, eu estou aqui no chão, a ambulância está vindo e tudo. E eles falam, não, você tem que entregar. Plano de saúde também, aplicativo não paga, né? A gente não tem. Se a gente ficar doente, tem que ir para o SUS. A gente não tem nenhuma opção para utilizar o médico. E motoboy, para ficar doente, é muito fácil, né? Você toma chuva, toma sol, né? Para você pegar um resfriado, pegar uma pneumonia, é muito fácil, né? É mentirosa essa fala de que a gente é empreendedor. De que a gente é autônomo. A gente é autônomo só quando fura o pneu da bike. Que é a gente que tem que ir lá e fazer o remendo ou trocar a câmara de ar. Aí, para isso, a gente é autônomo. Mas, a gente, eles comem entregador pelas beiradas. Eu me sinto explorado, né? Acho que é a palavra certa. É uma exploração, né? Você não tem direito a férias, você não tem direito a 13º, você não tem um fundo de garantia, nada. Eu acho que é um caminho longo ainda. Eu acho que todo mundo que está envolvido nessa paralisação, inclusive eu, está sujeito a ser cortado a qualquer momento. Isso é uma coisa que é um fato. Mas é importante que, atrás das pessoas que vão ser cortadas, venham outras dispostas a correr o mesmo risco. Infelizmente. Mesmo que você que está hoje na paralisação não colha, talvez daqui a uns dois, três anos, outras pessoas que entrem para fazer esse serviço encontrem uma melhor condição. Aqui é um dos caminhos onde eu passo no meu dia a dia, né? Para encurtar o tempo. Às vezes eu estou do lado de lá na Jonte 3, entro por dentro do cemitério e tal. Acho que esse aí é o caminho que os aplicativos têm para a gente. Ficar aí se matando em cima de uma moto aí. Se a gente chegar nesse fim aí, acho que não vale a pena, né? Ganhar tão pouco. Mas é isso aí. É o fim. Tchau. 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 Tchau.